Olá, gente! Boa tarde! Vou testar aqui que eu nem sei como é que tá meu som. Tô esperando o meu colega, Aurélio Cubo, professor do Cefete, junto comigo. Só que ele é do Campus Timóteo, que é uma cidade aqui no interior de Minas Gerais. E Aurélio faz doutorado também com a gente no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagens. Então ele é nosso colega, nosso aluno. E nos dois papéis ele é uma figura muito dedicada, muito comprometida. E eu fico espiando o trabalho dele lá no Campus de Timóteo, porque é um trabalho fabuloso, com redação. Vocês viram aí que ele deu o título reescrita, né? O papo dele é reescrita. E usando tecnologias, né? Nós estamos aí, ensino remoto, tem um tempão, né? Olá, gente. A Aurélio acabou de entrar. Oi, Aurélio. Te vi aqui agora, vou te chamar. E, pessoal, eu vou pedir que vocês tiverem perguntas, comentários, me ajudem, né? Nós temos aqui uma hora. E se tiverem perguntas para fazer aqui nesse balão como interrogação, que a pergunta já fica separada para mim. Tá bom? Então, agradeço. Deixa eu ver aqui. Aurélio, meu querido colega. Já fiz aqui. Já chamei. Oi, Aurélio. Gente, eu estou fixando um comentário aqui. Ei, Aurélio. Oi, vê se vai dar certo aí. Demorei um segundo com umas permissões para a câmera. Tirei microfone e... É, eu estava no teste aqui também, viu? Deixa eu fixar aqui. Eu quero fixar aqui a você. Só que o pessoal não para de chegar. Não estou conseguindo... Não estou conseguindo fixar. Espera aí, gente. Eu vou conseguir perder minha própria mensagem. Olha que coisa. Tudo bem, gente? Aurélio, obrigada, viu? Obrigada por topar esta pequena encrenca. Né? Pois é. Espera aí. Deixa eu mexer no meu áudio. Fala um pouquinho. A tarefa de... Agora deu. Você é um pouquinho tímido, não é? Você é um pouquinho tímido, não é? Aí eu fico te alugando. Eu sou bastante tímido para muita coisa. Aí eu fico, não, vai falar comigo lá no aula aberta. Eu não quero nem saber, né? Mas que bom. Fico muito feliz de você ter topado. Porque o seu trabalho, Aurélio, você sabe que eu fico puxando o saco mesmo. Seu trabalho aí, as coisas que você conta, as coisas que eu sei, né? E como é que você desenvolve as coisas com a moçada. É muito legal. Acho que a gente tem que contar mesmo. Espalhar e contar para todo mundo. O que funciona, como que funciona, né? Então, é sua... Espera aí. Eu vou te... Eu estou te interrompendo. Gente, esse é o projeto aula aberta de extensão do Cefete ABG. Nós estamos aqui essa tarde com o Aurélio Cubo, professor, meu colega no Cefete. E o papo dele aqui, vocês devem ter visto, é sobre reescrita, roteiros de... Tem outra palavra, Aurélio. Tem roteiros de revisão e avaliação. Revisão e avaliação. E eu fico sabendo das coisas que ele me conta, ou algum colega conta. Eu sei que é um trabalho muito legal. E vou te pedir, Aurélio, para contar o que você tem feito aí. E o pessoal que for querendo fazer pergunta, por favor, de preferência, faça a pergunta aqui no balão, com a interrogação aí embaixo. Porque a pergunta já fica separada aqui para a gente. Bora, vai, Aurélio. Então, vamos embora, né? Mas, de fato, a minha fala, me enrolei toda aqui, né? Porque só vou poder falar, não vou poder mostrar uma tela, não vou. Ah, isso é. O Instagram não ajuda muito, Aurélio. O Instagram não ajuda nesse sentido. Portanto, vamos ter que imaginar muita coisa, né? Vamos lá, todo mundo dando asas à imaginação. Já vamos imaginar as telas abertas, a papelada em cima da mesa, né? E também não vou falar de novidade, não, né? Eu até separei alguns títulos, inclusive alguns que Júlia, Cláudia e eu usamos num texto que publicamos no ano passado, né? Tem muita documentação já circulando há muito tempo na nossa literatura, né? E dá, sim, a impressão de que é uma queixa que é infindável, né? E eu acho que há uma razão de ser muito específica, né? Porque o domínio da escrita, e a gente pode pensá-la, é claro, como uma tecnologia, não tem muita coisa de óbvio, não. Né? Assim, pegar o papel, pegar a caneta, e eu estou falando isso de propósito, né? Porque caiu por terra completamente a ideia do nativo digital, conforme todos temos visto, porque dominar uma tecnologia tão antiga quanto a escrita não é fácil, né? Não entrou na carga genética de ninguém, né? Não ia ser. Então, surpresa que tivéssemos mesmo, né? Isso já foi dito em muitos lugares, não sei nem por quem, né? Se tivéssemos mesmo um sistema de escolarização voltado para dominar essa técnica. Um problema, né? Que eu acho que nós todos enfrentamos de alguma forma. Às vezes, alguns com mais intensidade, alguns outros com menos intensidade, né? Que a gente faz o melhor que pode do lugar de estudante, do lugar de escritor. Não sabemos se estamos acertando, né? E quando encontramos um, né, por exemplo, um leitor orientador, a conversa muda de figura. Né? Porque, assim, né? É claro que não existe orientador folgado, né? Eu queria saber se tem essa categoria. Orientador tranquilo. Anelisa que o diga. Aqui tem que marcar horário, vaga ali, pelo menos. Só que esse é um leitor muito particular. Já há um tempo atrás, encontrei um capítulo de trilhas da escrita, autoria, leitura e ensino, organizado pelo Eduardo Calil. Um capítulo que discute esse problema e fala da... E o capítulo é da Ana Maria Neto Machado. Então, eu acho que ela fala com muita... Irritação conosco. Ela podia ser menos irritada, um pouquinho mais paciente conosco. Mas diz que nossa escola básica trabalha muito com modelos. Não percebe a escrita como um lugar de encontro. Não percebe o texto escrito como o mediador de uma interação, tal como é. E por isso as atividades ficam todas muito artificiais. E é claro que ficam. E nós não precisamos ir muito longe da imaginação para pensar nos exemplos da ocorrência desse fenômeno. Uma coisa que me incomoda, inclusive como professor, porque fico pelejando, tentando, o melhor que for possível, é que é sempre muito fácil colocar a culpa no professor, que não lê, não avalia, ou deixa a tarefa artificial, ou não dá a devolutiva conforme tinha que ser. E volta e meia há um silenciamento de escala. Todos nós sabemos da quantidade de alunos. Então, me lembro de uma vez, trabalhando no Colégio Santo Antônio, com turmas muito grandes, muita gente, e o coordenador. A redação é o seguinte, ou você corrige ou você vive. Então, não é possível pensar nessa tarefa em larga escala como se nada fosse. E os sistemas escolares vão tentando encontrar suas alternativas. Uma delas é possibilitar a interação entre professores e alunos, diminuindo a quantidade dessas interações. Porque se for tudo na larga escala, a gente vai tentar outros caminhos. Automatizar parte do processo, simplificar algumas coisas. Eu mesmo experimentei já muitas possibilidades ao longo dos anos. E eu acho que elas vêm se refinando. E aí também, por falta de tempo, eu acho que ainda a pesquisa se fazer, muito embora elas já existam, tem a ver com a recepção dos alunos. Como é que eles enxergam o trabalho de avaliação? Essa é uma zona de sombra pra mim. Ainda não dei conta de perguntar isso. Porque o tempo foi embora na avaliação dos textos. Mas, enfim, juntando essas considerações todas, tem um livro que é um clássico, é aquele derivado da tese da Eliana Dunai Ruiz, como corrigir redações na escola. E que deixa muito clara a ideia da interação por meio dos bilhetes que colocaríamos ao longo da avaliação. Esse livro me provocou. Eu gostei muito de lê-lo, gostei muito de pensar. E sobretudo na leitura que ela faz, no trabalho anterior, que é uma tradução brasileira, é dos anos 80, eu acho. Não, mentira. O livro é de 1985, foi publicado na Itália, e é o Como Escrever Textos, da Maria Tereza Serafini. Aí vejam bem, em 1985, muitas edições brasileiras, aí perdi de vista. O fato é que são obras que circulam muito, elas trazem ideias anteriores ao que a gente tem hoje como metodologia. Por exemplo, não chegamos nesse milênio, não chegamos a ler Marcuse, não chegamos a pensar em sequência didática. Então, já tem muito tempo que esse problema da avaliação dos textos, e aí sempre vamos pensar, então, já que são esses os documentos aí do final do 20, sem a ideia de gênero, sem pensarmos de dentro da escola na circulação social dos textos. Sem tecnologia digital, sem multiletramento. Já tinha tecnologia digital, claro, mas não para nós nem desse jeito. E o Manifesto dos Multiletramentos ainda deve ser expir 11 anos para frente. Então, é antiga a preocupação. Fazendo uma disciplina com o Vicente, encontrei um texto de 65, eu me esqueci o título agora, um daqueles relatórios a respeito de metodologias, metodologias ativas, veja bem, década de 60, do século passado, e uma metodologia importante é fazer avaliação do texto e deixar feedback, dar instruções para o aluno, ter a reescrita. Esses estudos, e agora eu não lembro as datas, mas são evidentemente anteriores aos anos 60, comprovam, identificam uma correlação positiva entre um trabalho mais criterioso de avaliação e avanços na escrita. E o problema continua o mesmo, é a massa de dados. Eu me lembro, trabalhando ainda em Belo Horizonte, de ter tido contato com cursos preparatórios pré-vestibular, que são a própria definição da educação de massa como uma tentativa de individualização. E eu acho que esse mecanismo existe até hoje. Então os alunos recebiam o impresso, o anverso era o lugar de fazer o exercício da redação de vestibular, e o verso uma lista de problemas comuns que a gente vai identificando, e tem muito a ver com a nossa prática. E aí, pelas categorias da Serafine, aqueles problemas comuns eram todos de classificação. Então o corretor vai usando aqueles indicadores numéricos da lista, e numerando no anverso, sinalizando para o aluno as avaliações. Experimentei fazer isso e não gostei, porque ficava tudo muito frio. É óbvio que é um formulário. É óbvio que não tem um leitor muito mais engajado que fazer uma bolinha. É óbvio que é praticamente uma máquina de fazer identificação, classificação. Pois é. O que acho que diminui um pouco o valor da interação. Ela está lá, sim. Alguém parou, alguém fez uma leitura rápida, detalhada, mais pausada ou não, mas ela aconteceu. E aí provoca outro problema. Interpretar essa classificação a avaliação nem sempre é fácil. E nessa correria da larga escala, a chance de a gente fazer uma avaliação, que chegue perto de uma avaliação formativa, diminui muito também. Porque a gente está trabalhando, então, com categorias que são muito ilimitadas. E aí, sempre lembrando, em categorias muito ilimitadas, é muito fácil falar sobre convenções da escrita, sobre alguns aspectos da sintaxe na norma oculta. Agora, sobre ideias no texto e por que que se argumenta melhor aqui e ali. E nem pensar, né? E sendo que, no fim das contas, escrever é pensar nessas ideias também. Só ficar na superfície não dá. É pouco. Outro dia, estive conversando com um colega novo que está prestes a começar. E um dos assuntos era esse, a redação. Aí nos ocorreu a redação do processo seletivo para EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar em Barbacena. E todo mundo concorrido, muitas pessoas querem entrar, etc. E a avaliação da redação é muito engraçada, muito mais pobre do que o Enem, porque, já vi, eles usam esses marcadores numéricos, né? Na própria imagem da correção. E eu acho que é por questões, assim, associadas à própria judicialização dos processos seletivos. Eles têm que ter absoluta certeza do que podem penalizar, né? E aí, o ponto de apoio é só a gramática. Se tem alguma coisa muito complicada com a argumentação, se ela está pobre, nada disso conta. Porque, de alguma forma, aquelas são as ideias do autor e está tudo bem. E nem sempre está tudo bem, não. Mas, enfim, pensando nesses problemas todos, ainda com tecnologia de papel, parei de usar o verso da folha e para começar a usar um outro formularezinho. E que é, pelo menos na literatura que a gente vê mais nos Estados Unidos, ela não aparece para nós com esse nome, são as rubricas de correção. Que são, assim, grosso modo, descritores. Acho que, para nós, ela ficou muito clara com a matriz de correção do Enem, que detalha em seis níveis as cinco competências do Enem. Então, a gente consegue traçar uma avaliação mais objetiva, mas para por aí. Nesse ponto, é só avaliação. A gente está só substituindo um número por um descritor e a nota é a combinação desses números, pronto. Não é mau negócio, porque agora, pelo menos, tem um descritor, né? Porque houve um tempo que não era tão óbvio assim. Então, eu acho que a gente aprendeu muito, nós professores todos, nós aprendemos muito com a redação do Enem. Acho que já está na hora de ela mudar e ensinar outras coisas, né? Mas, em matéria de avaliação de texto, eu acho que nós ganhamos muito, né? Eu mesmo aprendi bastante. Aí comecei a inventar moda, né? Então, agora, agora essa semana mesmo, e pensando no problema da correção de redações para o Enem. em primeiro lugar nessa experiência de ensino remoto de 2021, a gente desistiu da redação do Enem no terceiro ano do Cefete. Porque estava tudo muito engessado, tudo muito formulaico, e percebendo o gênero como, o gênero, a redação do Enem, como uma coisa muito chata, muito burocrática. Então, uma das ideias do professor Tiago foi abandonar isso e escrevermos crônicas argumentativas. Ter o exercício da argumentação e não pensar nesse texto com aquele vocabulário que está ficando tudo muito carregado, tudo muito comum, os mesmos operadores argumentativos sempre, e tudo muito chato de ler, inclusive. Tudo igual, né? Tudo muito igual. Tudo igual. O que acaba falseando, eu penso, e aqui também não tem novidade, porque os cursos pré-vestibulares, eu imagino que já tivessem experimentado isso. Porque a gente tem também muitos estudos remontando lá os anos 70, a redação do vestibular está toda muito igualzinha. Não tínhamos nem inventado o Enem. Agora chegamos nessa fase de deixar tudo muito igual. Mas, enfim, se a gente troca alguma coisa de lugar, então, talvez a gente tenha que experimentar. Enfim, partimos para a correção dessas crônicas argumentativas que estão em processo de escrita. Partimos de uma matriz do Enem, mas, assim, com muitas adaptações, muitas trocas. Porque se trocam gêneros, trocam-se as exigências, a gente não pode pensar na modalidade escrita numa crônica da mesma maneira como pensaríamos no artigo de opinião. Pode haver essa coincidência, mas ela não é necessária. O gênero crônica tem muito mais liberdades e possibilidades que isso. Pensamos ainda, olha, não vamos brincar com moralidade, como se ela fosse, assim, decorativa, aparecendo na modalidade escrita. Mas não tem que ser nada burocrático, porque escrita só assim é pouco. Então, fizemos novas grades e agora que vem a parte da imaginação. Para a gente fazer a avaliação do texto, a gente está 100% apoiado em tecnologias convencionais. Mas elas dependem do computador, dependem da internet. Sem internet, a gente não corrige. a gente só lê. Porque montamos formulários, formulários Google, com aí podemos sessões, podemos pensar que são sessões diferentes. Uma primeira sessão, a identificação de quem está sendo avaliado, qual que é o texto, se está completo, se está incompleto, se não foi feito. E marca essas primeiras opções. Então, aí digamos, está completo o texto. Então, significa que eu vou ter que percorrer todas as outras sessões do formulário para que eu possa avaliar completamente, conforme havia sido previsto, a leitura que vou fazer. Enquanto isso, ao lado, o documento está aberto, porque o formulário não consegue prever tudo. Não só não é possível, mas também não é desejável, porque ele ia ficar tão grande, tão complicado de operar, que deixa de facilitar e começa a complicar. a vida. Então, aí o professor tem duas instâncias diferentes de interação. Uma primeira, que é muito pontual, muito focada direto na superfície do texto, porque o comentário vai ficar ancorado numa palavra, numa frase, num trecho menor, às vezes fora, seleciona só o último ponto para, ou então o título para falar de tudo. e temos essa possibilidade, ela está muito convencional. Agora, nós todos, e nós todos aprendemos muito rápido, então quem não usava passou a usar, passou a entender. Quem já usava, continuou. Eu mesmo já fazia isso, vou continuar. E aí, ao lado, está o formulário. Então, nós podemos pensar no mesmo raciocínio. Ok, então eu tenho um gênero, eu preciso saber se o trabalho alcançou ou não o gênero. E tem um descritores. Posso escolher, então, os níveis. Posso falar, escolher ou não falar sobre aproximação com o leitor, afastamentos do leitor provocados por ruídos, no uso da linguagem, maior ou menor distanciamento em relação à norma oculta. Posso fazer minhas escolhas. E aí, se penso em, partindo da grade do Enem, que eu tenho certeza que muitos de nós, se não todos nós conhecemos, aquela lógica de seis níveis. E o descritor continua apontando para um aspecto da avaliação. E podemos também marcar, agora não com o botão de rádio, mas com aqueles botões que têm o formato quadradinho, que se escolhe uma certa quantidade de opções, para dar conselhos. Olha, talvez você pudesse prestar mais atenção nesse, neste, naquele outro aspecto. Enquanto isso, estou marcando botões, mas estou dizendo mais do que seria capaz de dizer à mão ou digitar no comentário. Então, ao mesmo tempo em que a avaliação é feita, um detalhamento do feedback também é dado. E isso tudo, nós todos sabemos, vai parar numa planilha. Essa planilha que acho que é a parte mais legal da avaliação. Por quê? Se é uma planilha, esses dados estão organizados. Aí entra aquela lógica de banco de dados. É para isso que serve uma tabela. Então, você tem os indivíduos nas linhas, as colunas são as categorizações de dados, e os sistemas conseguem entender isso. Então, com base nisso, a gente consegue gerar correspondência, mala direta. Aí, a gente alcança uma encomenda que está proposta num livro que deve estar circulando bastante. é esse aqui, um olhar objetivo para produções escritas, analisar, avaliar, comentar. Eu acho que ele deve ter circulado bastante porque ele está no, esteve, né? Vou falar no passado porque já vai um tempo aqui. PNB é professor de 2013. Então, ali para 2013, 2014, ele deve ter aparecido em muitas bibliotecas da rede pública no país. Esse aqui, esse azulzinho. Ela parece espelhada, eu não faço ideia. aparece, aparece, mas pelo menos para a gente reconhecer essa capa aí. Então, o trabalho da Maria Luísa Bau, Maria Bernadette Bau, são autoras também de livro didático, eu acredito que bastante conhecidas. Elas escrevem, trabalham com a moderna, até onde sei, parece que é bastante tempo. E aqui, agora, pelo menos, já chegamos no novo milênio, já temos a noção de gênero, já temos o Enem rolando, e elas apresentam uma discussão que eu acho muito profícua a propósito da análise, de uma análise de fato mais objetiva, e da possibilidade de interação com o aluno. Mas a encomenda que elas colocam é severíssima, porque não é mais o bilhete, digamos, motivador que aparecia nos dados, apareceu nos dados da Eliana Donai Ruiz, são cartas mesmo. Então, nós estamos falando de uma lauda e dá um trabalho horroroso, porque como assim? Então, se eu, para cada lauda que eu recebo, escrevo outra, nunca mais acabo. É. É, difícil isso aí. Agora, se usarmos essa lógica, aí dá certo. por quê? As cartas vão ficar padronizadas, claro que vão, porque as opções têm que ser aquelas que a gente consegue fazer primeiro com uma previsão, porque conhecemos alguma coisa dos alunos, mas também pelo apanhado das primeiras leituras gerais que fizemos. Então, a gente consegue saber para onde olhar com mais calma, o que está acontecendo mais, onde que a gente precisa acrescentar dicas no tal formulário. O fato é que quando a correção começa a acelerar e ela já foi, portanto, planejada, claro que gastamos tempo para isso. Júlia, que eu diga, precisamos de reunião, cada um lê um tanto, o que é que achou, o que é que põe, o que é que tira, o que é que não precisa. E, enfim, montamos, então, o que agora passa a ser uma espécie de instrumento de avaliação. E ele é todo muito simples, muito óbvio, está tudo no nosso controle. A gente fez destaca zero, se estragar, a gente sabe consertar. Os dados da planilha, a mesma coisa, onde que está, para onde que leva, tudo isso está ao nosso alcance, porque são aplicativos horizontais, eles servem para o pessoal da escola, assim como para o pessoal do comércio. E, na verdade, a ideia é essa, porque com esses dados a gente consegue gerar a mala direta, aí a carta sai personalizada, eleva a décima potência, porque se no comércio o texto da carta é idêntico, somou o destinatário e o endereço, agora não, a gente muda tudo. Só fica um esqueleto da carta no lugar. Então, um segundo feedback bastante detalhado e que contém avaliação é gerado. Uma primeira interação já tinha sido feita no documento, uma segunda elevada sim. Então, peraí, vamos ver se deu para entender, se todo mundo visualizou. Você faz para cada turma uma pasta no Drive ou não? A gente está simplificando, por causa da larga escala, a gente faz uma pasta com tudo dentro, no caso dessas turmas de terceiro ano. São três cursos, três turmas de terceiro ano, 80 e poucos alunos, as crônicas deles estão em 80 e poucos documentos, 89. Então, cada um tem o seu documento dentro daquela pasta grande. E aí, eles vão lá, fazem o texto deles, escrevem, e vocês vão naquele documento daquele menino e ficam. Aí, fazemos a primeira leitura, colocamos os comentários que precisam ser dados para esse aluno em particular. Com aqueles balões. Com os balões de comentário no documento. Seleciona o trecho, marca o comentário. seleciona e escreve, seleciona e escreve. Salva, está entregue na hora. Quando você terminar o trabalho, o Google vai sintetizar isso tudo. O menino acessa, vai acessar até pelo e-mail se quiser. Já está lá. Quando nós todos acabamos o trabalho de correção, aí a gente olha para aquela planilha que está cheia de respostas de formulário, uma para cada aluno, porque enquanto a gente estava lendo o documento do lado de cá, tinha outra guia do lado de cá com formulário e a gente marcando botões. nada que envia formulário. Pois é, o formulário para aquele texto. O formulário para aquele texto. É um formulário em que vocês arranjam adaptadamente, melhoradamente, critérios do Enem e etc. Então, você vai lendo o texto do menino e marcando as coisas também naquele formulário. Marcando opções que poderíamos pensar para aquela variação. uma planilha. Isso gera uma planilha. Esse formulário é um form mesmo, um Google Forms. É um Google Forms. Ponto final. É o mais simples que tem. Que está aberto para aquele texto. Que está aberto para aquele texto. Todos os professores que são avaliadores são editores do formulário, então, assim, no meio do caminho eu descobri esse negócio que não tem nada a ver. Vou tirar isso porque está me consumindo o meu tempo. Vou pôr outra opção. Então, é aperta o lápis, edita e conserta e vai. Sim, sim. Como é que vocês vinculam o texto do menino e o formulário? Essa parte é chata. Depois que a gente aprende, ela é só uma questão de procedimentos. Então, essa planilha eu prefiro fazer usando o Excel e o Word. Já tentei outros aplicativos e tive problemas. Às vezes, uma coisa não conecta com a outra de jeito nenhum. Se a gente tivesse mais coragem para estudar um pouquinho mais banco de dados, eu sei que a gente ia conseguir gerar relatório. É porque essa carta, com esse nome, carta, mala direta, não sei o quê, são designações de comandos que estão no Word. Esse software proprietário, etc. Mas a lógica... Tem lá naquela régua de cima do Word, tem essa opção, né? Isso, que é a opção correspondências. Sim. E essas designações são todas traduções, usos da Microsoft. E conforme falei, feitas pensando no marketing, mais ou menos personalidade. numa empresa, numa... Você ia lá ter a planilha com a lista de clientes, os endereços, e assim por diante. Então, a gente poderia imprimir etiqueta de endereçamento personalizado. É para isso que serve mala direta. Você pega parte de uma lista ordenada e transforma essa lista em objetos, em textinhos, as etiquetas com os nomes dos destinatários. A lógica é exatamente a mesma, só que em vez de etiqueta, a quantidade de dados é maior e é sobre um texto em particular. Essa conexão é que é mais chatinha. Então, tem que ter um pouquinho de paciência para aprender. Agora, a vantagem é o seguinte, qualquer problema que a gente possa encontrar, alguém já encontrou na nossa frente e já colocou um tutorial na internet. Já está lá, você só procura e olha. Então, aí você lê o texto do menino que está vinculado a um formulário para o texto dele e aí você marca as coisas que ele errou, acertou, sei lá, o comentário que você quer fazer. Ou as recomendações que gostaríamos de fazer. E é isso que gera depois uma carta mais ou menos automática, porque você tem ali uma espécie de relatório do que aconteceu naquele texto dele. Exato. E porque como? Esse é o outro passo que eu acho que é muito útil para a ideia de avaliação formativa. porque se ok, mas eu não quero fazer nada disso, Deus me livre, eu prefiro escrever a mão. Excelente, vai em frente. Porque podemos fazer isso. Quantos e quantos anos já não fizemos isso? A parte chata... Tem um professor que está gostando de fazer o seguinte, o menino escreve a mão, tira uma foto e manda para o e-mail. Eu juro para você. Em certas circunstâncias, em certas circunstâncias, podemos até encontrar justificativas. Não, eu estou falando de circunstâncias que não são terríveis. É claro que tem hora que isso é uma necessidade, né? Mas tem hora que não é e está rolando. Mas olha, eu prefiro fugir dessa possibilidade em todas as circunstâncias. Eu também, porque é muito complicado baixar a imagem para ficar... É a imagem ainda. Você não consegue... No PDF, a gente já tem problema para fazer qualquer coisa em matéria de interação com o texto com a imagem menos ainda. É a imagem mais complicada. Então, essa coisa que vocês fizeram aí acaba gerando, em vez de você ter que fazer o mesmo trabalho duas, três vezes, você vai fazer o trabalho uma vez só e ele vai gerar o resultado, né? E esse resultado, agora que, como está tudo digital, é um e-mail. Esse é o momento que eu acho que só tem um outro instante de alegria tão grande, que é aquele em que você tem todas as notas prontas, aí você entra no sistema acadêmico e lança e salva. Lança e acabou. Mas o menino recebe um e-mail, então. Ele não recebe um recadinho, ele recebe um e-mail. Isso. Depois que está tudo pronto, a planilha está conectada com o documento, o documento sabe de onde ele vai puxar cada dado e para quem, onde está o endereço de e-mail, aí a gente aciona aquele comando mesclar, aí o Word processa aqueles dados todos. Aí você vê ele trocando a página na tela. Quando você abre o Outlook, os e-mails começam a sair. Lindo isso. Pois é, lindão. E aí o menino recebe aquele textão do professor sobre a redação dele. E aí tem o outro dado. A planilha continua conosco, é claro. Então a gente pode olhar para ela, falei errado, podemos olhar para ela com mais calma e aí podemos observar tendências. Onde é que tem mais problema? E agora eu posso usar as propriedades de todas as planilhas, classificar coisas. Ok, quero olhar o que aconteceu com, digamos, esse traço do desenvolvimento do gênero. a coisa mais boba que tem é aplicar um filtro e ver em escala crescente ou decrescente como é que estão os desempenhos e começar a reconhecer tendências na turma. E aí é legal porque como para tudo que a gente faz hoje usando dados para tomar decisões, você toma decisões sobre a sua aula. Então se você identifica que os meninos estão com... Eu, por exemplo, intuitivamente, sem usar formulários, eu sei que eu tenho um... Vou falar de um elemento micro aqui, de uma coisa gramatical. É uma recorrência enorme de problemas com vírgula. Então eu acho que eu tenho que atacar esse problema e outros que já superaram. Eu não preciso ficar dando aula Não precisamos mais prestar atenção. É, porque eles já sabem. Não me aparece aquilo mais, mesmo que esteja na emenda, no currículo, aquilo não me aparece mais. Então não é... Enquanto outras coisas aparecem como problemas, eles não estão conseguindo entender, eles não estão conseguindo melhorar, aí eu posso me dedicar mais àquilo. Eu acho que é um jeito... É, gestão, né? É uma gestão interessante de... Para tomar decisões sobre a sua aula, o que que você vai... O que que vai... Onde que precisamos prestar atenção. Ser predominante. É, é. Muito legal. E... Aí agora que... A gente... Se a gente fosse pensar na lógica da sequência didática, a construção dos módulos dependeria de... Alguma leitura dessa, com maior ou menor nível de detalhamento, mas os módulos da sequência didática não precisam ser feitos para a gente pensar no que interessa para aquele grupo a propósito do alcance do gênero que estivemos trabalhando. Mesmo que a gente não pense na sequência didática, e usássemos uma terminologia que o Paulo está propondo, de atividades que não seguem uma sequência didática, mas são iterativas. A gente fala de um itinerário para... Acho que para dar conta da noção de repetição. Se a gente pensar em treinamento para a redação de Enem, essa ideia de repetição fica muito óbvia. Ao longo do tempo de escolarização, a gente trabalha o mesmo gênero várias vezes. e o que deixa mais claro é a necessidade de a gente olhar com mais calma para o que de fato acontece na turma, para olhar esses microproblemas. E é claro que a gente vai se armando de outras coisas. Por exemplo, eu tenho o arquivinho com as minhas amostras, porque também tem problema com vírgula. Esse ano detectei uma presença maior de vírgula separando sujeito e predicado. Sim, sim. Eu tinha observado isso com uma frequência mais alta em início de... Gente, os cachorros estão loucos aqui hoje. Desculpa. Está tudo doido, não sei o que é. Enlouqueceram de vez aqui. Não adianta. Acho que estão nervosos com as redações. Mas vai. Separando sujeito e predicado. Comecei a notar essa vírgula mais no interior dos parágrafos. Eu tinha a sensação de que logo no começo de um texto expositivo há uma tendência mais alta de aparecer essa vírgula. Eu tinha a hipótese de que essa vírgula aparecia porque o primeiro sujeito do primeiro período tende a ser longo. Você vai carregar um montão de informação nessa primeira frase. Aí o autor nota que eu acabei o sujeito. Graças a Deus. Vírgula. Agora vamos ver de fato. Olha, eu acho que era mais fácil mudar a regra do que a galera aprender. Vamos mudar a regra. Pode pôr o sujeito. Pode pôr a vírgula. Não precisamos me apavorar com essa vírgula porque se ela apareceu lá provavelmente em algum ponto da cognição detectamos que terminou o sujeito. Vou marcar. Botei a vírgula. Agora eu acho que você deve sentir uma coisa parecida especificamente nisso aí que eu falo muito com a moçadinha lá. Se o cara não sabe o que é sujeito predicado você pode falar o que você quiser que ele não vai entender o que aquela vírgula tá fazendo ou não tá. Então a gente conversa muito sobre isso. Você lembra aquelas aulas que você ficou decorando análise sintática? Os termos. Que coisa pavorosa. Não é? Você lembra aquilo? Era pra isso. praticamente declamar eu esqueci a palavra eu sei que não é declamar mas a gente tinha que praticamente declamar pro professor a lista das conjunções não sei qual Exatamente e aí o menino o menino não entendeu olha só ele decorou aquilo mas ele não entendeu aquilo na frase viva na dinâmica do negócio e aí eu falo você sabe eu chego lá e falo uma regra é eu chego lá e falo uma regra não pode separar sujeito e predicado tá? Essa vírgula aqui não pode ficar aqui porque ela tá separando sujeito e predicado tá ele é grego ele olha pra mim e fala tá mas aí eu desculpo que eu tenho que voltar lá e fala você sabe o que é sujeito? Ah é é o cara é o cara que faz não é o cara que faz eu tô falando sintática a mim Isso até porque essa diferença é e assim a coisa de estudar a frase estudar a língua não exatamente a semântica né assim que ela semântica não vai resolver tudo né que tá ali se bem que ajuda né porque tem não ajuda mas quando ele fala o cara que fez às vezes não é o sujeito da oração não é aí a gente tem que separar isso falar calma aí gente ó se você descobrir o que é sujeito o que é predicado essa vírgula nunca mais vai né ela não te pertence mais né é é é é a oração intercalada né a lógica da oração intercalada que resolve um monte de problema de vírgula e tem muito de escuta também né isso é claro que não vamos pensar só em padrões sonoros para pontuação não é isso né mas a escuta do que pretendemos dizer por escrito ajuda muito ajuda repetição né eles percebem muito na fala repetição escreve aquele monte de coisa igual depois na hora que lê fala opa a propósito aí na direção da reescrita né já notei agora não temos condição de fazer isso né com o ensino remoto não dá né eu já vinha fazendo em sala de aula né então vamos começar o processo de reescrita aí minha instrução por favor Chiquinho leia pra mim o seu texto né meu processo é esse aqui eu vou mandar o queixo e fica escutando não preciso fazer mais nada porque a leitura em voz alta faz aparecer em né micro questões né aí a leitura é trave gagueja não é porque o menino não serve a ler é porque ele tá notando uma porção de coisa ele tá percebendo né exatamente uma porção de coisas que eles mesmos começam a se autocorrigir né ô professor isso aqui eu não tinha notado né olha tô vendo uma coisa aqui é as alterações podem começar a acontecer naquele instante né agora olha que curioso tem que ser um momento de escuta né porque eu daqui da minha casa eu vou falar pro menino leia aí na sua casa o seu texto em voz alta eu lassei se ele me ouviu quanto mais vai ler é mas é só que eu tenho conseguido fazer sessões de sessões as aulas síncronas né a aula síncrona é fazer sessões disso de compartilhamento dos textos inclusive na tela pra gente olhar e ouvir e ler eu leio às vezes pra eles eu leio bem dando muita importância leio sabe assim quase performaticamente e eles ficam eles eles começam a prestar é é um outro tipo de coisa né eles começam a se preocupar em escrever melhor porque sabem que a gente vai ler né e essa leitura também em voz alta acrescenta sentidos é nessa dimensão da performance um pouquinho é os textos dos meus alunos eu não tenho lido muito não agora tenho começado minhas aulas com leitura literária sim e então o meu plano era escolher um poema um texto em prosa um outro objeto que não fosse de linguagem verbal né a minha primeira escolha era a pintura né e então e aí começamos a exploração do nosso material por aí se não vai haver muita conexão temática entre esse texto literário e os assuntos que vamos tratar não tô nem aí o texto literário tá lá por si mesmo e não tem que ser vir pra nada se servir tanto melhor né aí algumas semanas trouxe para falar sobre pontuação sobre extensão de frase sobre parágrafo um conto de que gosto muito do Gabriel Garcia Marques a última viagem do navio negreiro né que tem uma só frase só usa uma vez ponto final e é uma leitura complicada né se a gente não treina e não ensaia e não não lembra do que vai acontecer e não conseguimos ler aqui de voz alta deixa eu te falar o que o pessoal tá falando aqui o Zacarias já tinha feito uma pergunta que eu acho que você contemplou já que é quais possibilidades vocês enxergam para o uso de tecnologia para trabalhar com revisão e reescrita então assim o Aurélio já contou aí que ele tá usando tecnologias né Word formulários e Drive e tudo para fazer as redações coisas que não dependeu da pandemia né Aurélio você já fazia eu lembro da gente se encontrar em Timóteo e você contar coisas que vocês já estavam fazendo né antes é até porque antes da pandemia já estavam vocês já estavam nesse projeto né a gente tinha outras possibilidades em vez de mandar o e-mail a gente imprimia o relatório sim sim a menina recebia o papel junto com o próprio texto o que é muito cômodo porque tá tudo num suporte só sim o e-mail tem esse inconveniente ele tá em outro lugar então tá fora do texto né nosso querido Luiz Antônio nosso chefinho da pós-graduação tá aqui mandando parabéns pra nós pela abordagem obrigada Luiz Luiz é outro cabeção fazendo um monte de coisa legal é ô Luiz qualquer hora nós vamos te trazer aqui hein Luiz você fica esperto aí fica aparecendo aqui pra você ver peraí que eu tô tentando catar aqui viu gente os os é Zacarias aí a Diloca ela fala muito boa a dica da crônica trabalhar com a crônica é deixa eu ver gente a Carol 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 nossa estagiária maravilhosa colocou um e-mail aqui gente se alguém quiser certificado dessa live é só mandar e-mail para projetoaulaaberta.sefetmg arroba gmail.com o e-mail tá aí no chat tá é só pedir se você se você esteve aqui com a gente ao vivo deixa eu ver gente quem quiser fazer pergunta eu vou pedir para colocar aqui no no balãozinho com a interrogação o pessoal tá rindo aqui do de é eu tô rindo das minhas cachorras loucas aqui aí ó é só falar que ela aparece né tem uma pergunta quer ver Ana Luísa Drummond ela pergunta o método do Aurelio funciona muito bem em trabalhos em grupo também é esse formato em que havia dificuldade para perceber as contribuições reais é pois é deve funcionar em grupo né Aurelio o que você acha? Funciona sim e funciona em um outro tipo de grupo que é mais complicado na escola por exemplo se para o terceiro ano é o que acabei de mencionar para as turmas de primeiro ano a gente tem sete professores de disciplinas diferentes fazendo avaliações dos mesmos objetos né então a gente já concluiu agora o que é o primeiro PNES do ano letivo é a produção de um portfólio com cinco tarefas diferentes organizadas em três grandes tarefas mas aí sim os professores de história geografia química física biologia eu de redação de matemática nós avaliamos resumos avaliamos linhas do tempo avaliamos a escrita dos alunos e com avaliações padronizadas porque conseguimos fazer isso primeiro conseguimos planejar avaliação testá-la beleza então se pedimos uma linha do tempo quais dados a gente quer extrair dessa narrativa que está dentro do artigo científico o que não pode faltar de jeito nenhum então nós mesmos montamos a nossa linha do tempo como se ela fosse olha nosso padrão está por aqui não pode faltar isso então se começa a faltar então marca lá na linha do tempo do garoto que tem que lembrar do que está acontecendo e depois formulários de avaliação só que mais simples um pouquinho porque como era um portfólio sempre um documento só com muitos professores diferentes a resposta do formulário era copiada de dentro da planilha e colada em forma de comentário direto no ponto onde você queria deixar a interação aí dá um comentário que é um bilhetinho olha sua linha do tempo está completa porque faz isso e isso e isso e se quiser você pode dizer sua nota é X essa tarefa aqui não precisamos porque nossa intenção não era ficar jogando luz na nota sim é no processo é no que ele vai aprender né depois de outras instâncias de resumos a gente estava lendo artigos científicos com essa molecada de primeiro ano vamos experimentar fazer um resumo crítico em outras instâncias sobretudo na disciplina redação a gente já tinha testado essas leituras com síntese de texto e mais roteiro de revisão aí no caso desse portfólio as tarefas eram apoiadas por roteiro de revisão e com a mesma lógica mesma lógica que a gente usou para montar o formulário a gente usou para montar o roteiro de revisão primeiro marca um tempo beleza as primeiras tarefas que começaram a chegar vamos olhar para elas o que está acontecendo de legal o que está acontecendo que não está legal e a gente tem que intervir agora antes que termine o prazo para naturalizar um pouco mais o tempo da revisão e até previsto olha você tem um tempinho aqui e aí você fez a tarefa legal olha colei aqui o roteiro de revisão agora usa esse roteiro para fazer sua autoavaliação ele mesmo vai olhar o cara que vai escrever bem ele tem que saber essa é uma habilidade de quem vai escrever bem você se revisar pois é você se editar ela precisa de tempo precisa de exatamente não é só o outro vai fazer isso para você até porque uma hora esse menino cresce vai ser adulto vai ser gosto na vida e não tem professor vai ficar falando até hoje alguém falando para mim melhor aqui muda aqui seu sujeito está separado do predicado a Lali Dantas disse que não sabe como ela viveu sem isso até hoje ela falou como eu vivo sem isso excelente te agradece aí um monte de gente rindo aqui do negócio dos cachorros de recitar que a gente tinha que recitar quem falou que a Ana Cláudia lembrou dessa coisa de recitar a Ana Maria Nápoles nossa queridíssima amada colega professora Ana Maria Nápoles Guilela falando boas ideias são sempre bem-vindas obrigado Aurelio Ana o trabalho é legal demais né Ana dá vontade de copiar as planilhas do Aurelio todo que a dele já está pronta Cláudia Leão dizendo a tranquilidade e a entonação da voz do Aurelio tornam a live super agradável e bom humor da Ana bom humor da Ana eu sou o Renato Aragão aqui do negócio amei a temática e as explicações aí a Ana Cláudia fala no início da pandemia liamos o texto do aluno em sessões individuais no Meet depois para minimizar os excessos de tela passei a dar feedbacks individuais em áudios no Instagram é legal também é a Alicia dizendo que está muito bom te ouvir mesmo a Diloca falando também a Stefania Costa nossa querida que fez doutorado com a gente nossa colega perita na revisão perita em revisão da tese de doutorado dela foi sobre revisão né revisão coletiva em sala de aula é importantíssimo também acho que agora ela está na Federal de Viçosa eu acho se eu não estiver falando errado aqui e a Stefania também hein Stefania precisava vir aqui dar um toque o que você está fazendo porque a Stefania fazia aquele esquema das leituras e revisões coletivas no presencial né agora a gente tem que ver como é que ficou aí no remoto e Luiz Antônio falando aqui trabalhar em equipe com o Aurélio é sempre motivo de grandes aprendizagens para o aluno e para o professor também muito legal muito legal Aurélio você quer contar mais aí finalizar alguma coisa que você queira detalhar para nós ou sei lá incentivar fazer a gente ficar Pois é passou a hora né nosso Deus tal e uma hora quase né mas eu acho que a gente tem que insistir sim na leitura criteriosa dos alunos apesar de ela tomar tempo e eu sei que a gente tem uma a gente não né coitado de mim eu não tenho isso não mas ali pela Alemanha da vida né a gente tem máquina lendo texto e fazendo avaliação né mas aí nós estamos assim com uma tecnologia que agora sim podíamos chamar nova né porque essas que estamos a noção né é por causa disso que poderíamos ficar sabe muito confortáveis com elas porque a gente consegue montar consegue desmontar consegue consertar se estragar você não precisa de depender de ninguém pra isso é então assim poucos passos e a gente consegue imaginar isso né e sobraria então mais tempo mais energia pra cuidar do trabalho intelectual que é o que conta esse de ler essa coisa exato essa coisa da redação é mais a gente tem que ler com uma sensibilidade maior né senão não tem essa interação né isso a gente consegue processar tudo muito rápido né mas assim é um processamento mais ou menos porque na verdade não tá tendo uma leitura não tá tendo uma escuta ó a Vivi tá perguntando o que você acha de trabalhar reconto de lendas ah sou eu né se tem se tem qualquer coisa a ver com retextualização eu acho é legal importantíssimo e aí né que curioso ainda bem que o conceito de retextualização agora tá mais conhecido mais divulgado presente no livro didático opa vou devagar agora né porque os livros tão mudando tanto que perigo desaparecer né então é mesmo retextualização e reescrito são coisas são fundamentais na escrita pra gente perceber né essas dimensões tão diferentes só o gênero a gente pode brincar com eles né ela falou em reconto de lenda aí depende do nível escolar do aluno do projeto né vamos pensar nessas escolhas né e a Claudemira pergunta o seguinte se os alunos reescrevem os textos e devolvem pra um novo olhar do avaliador né no caso do que acabei de falar a gente tá nessa semana avaliando a primeira versão tá prevista a existência de uma segunda versão a correspondência indica isso e a gente tem marcadores pra isso também ninguém tem obrigação de fazer reescrita não né até porque a gente tem muito bons alunos e que é gostoso de ler na verdade você já vai no monte direto nele porque sabe ah esse vai ser legal tem ali um rapaz uma moça que é sempre divertido ler e que se você começar por ali você já vai ter momentos de alegria então é muito provável que a primeira produção já fique muito boa no caso das crônicas a gente tem selecionado algumas e publicado na página Google Sites que organiza nossas tarefas também é claro que é tudo muito restrito né e mas assim essa dimensão pública é alcançável seria mais chata se fosse uma uma redação do Enem ou uma outra atividade escolar né agora a reescrita está prevista no processo né e conforme havia falado a gente tem botões e frases específicas dentro do formulário que depois vão organizar a planilha porque aí quando a gente chegar na segunda leitura né a gente olha pra planilha da da primeira versão onde foi que a gente sinalizou maior uma necessidade de reescrita eu tenho que estar atento pra esperá-la na segunda versão então tem minha primeira leitura tá aqui etiquetei ó você vai gastar muito tempo na verdade não foi isso que a gente escreveu não deixa eu achar a frase aqui ó ficou uma frase bobinha é e a frase aparece como uma recomendação mas ela é um marcador dentro da planilha alguma coisa como isso aqui ó acreditamos que você concluirá seu trabalho muito rapidamente são poucos elementos a se ajustar na segunda versão não tá esperando transformação muito grande se elas acontecerem é porque mudou o enredo acrescentou alguma coisa diferente normal legal né ou então há transformações importantes a se fazer em seu trabalho portanto organize bem seu tempo para conseguir fazer a segunda versão a tempo esse aqui tá na coluna do meio depois já que é preciso fazer grandes transformações na abordagem sugerimos que você comece a trabalhar desde já porque aí dá tempo e depois quando vamos fazer a segunda leitura com esses sinalizadores já vamos olhar para o histórico de edições e para ver o que foi que ele marcou né porque o histórico também graficamente mostra houve alteração muito grande ou elas são pontuais sim e aí vamos reagir a isso sim fica tudo visível né ali é quase um gráfico e o que muito legal acelera a leitura a Cláudia tá falando aqui excelente abordagem Aurélio sempre aprendemos muito com você a Cláudia e Tab é Cláudia agora tá aí no no Campo Zoom trabalhou conosco aqui tá de mudança agora já foi aí já não sei mas acho que já já deve ter uns dois anos né Cláudia é que bom gente obrigado viu Aurélio muito obrigado por topar por superar por humorinho a sua claro que sim superar por humorinho a sua timidez né muito legal e eu fico assim muito afim de inventar umas coisas com essas também com essas ideias aí que vocês têm com esse trabalho maravilhoso que vocês têm feito e pessoal essa live fica gravada ela fica aqui na IGTV agora as estagiárias do Alícia Carol elas vão tirar o vídeo daqui vão passar para o nosso acervo no YouTube lá no YouTube tem o canal aula aberta com acervo de todas as lives desde o início da pandemia tá que a gente veio pra cá tem quase a Cláudia falou aqui tem quase dois anos é não errei foi a data a Diloca dizendo aprendeu muito obrigada obrigada abração a Lali a mesma coisa todo mundo agradecendo agora uma hora de tanta ideia aprendi muito ela falou da ideia né Lali Lali não sei dá muita ideia a gente sai né eu já vou abrir meu drive aqui né que o bimestre já tá andando aqui o segundo pra nós Aurélio só te agradecer e essa live fica pra quem perdeu pra quem chegou atrasado pra quem quiser rever rever aqui além de reescrever a gente rever também obrigado essa oportunidade né mais uma coisinha que descobrimos outro dia o Google documentos naquela sessãozinha lá da barra de ferramentas de marcadores tem uns quadradinhos que são jeitosos demais pra montar roteiro de revisão a gente sabe como é que funciona numerador marcador os tais quadradinhos aparecem aqueles vezinhos assim que é muito usado sobretudo nos Estados Unidos pra nós não quando a gente quer sinalizar alguma coisa a gente marca um X enfim quando você monta frase com esses marcadores de quadradinho quando a gente clica no quadradinho taxa a frase inteira passei por aqui venci esse negócio se você monta uma lista fica ótimo porque venci essa etapa yes vai ticando e vai cortando é muito prático isso pro texto digital fica bonitinho o roteiro a Claudemira tá dando uma cantada e você dizendo o seguinte seria muito bom um tutorial no Youtube é sim vamos pensar é de repente você grava a tela Aurélio sim sim porque aí supera essa limitação que havia na chamada de gente ter que ficar imaginando coisas grava a tela falando desde o início abrindo a pastinha fazendo isso fazendo aquilo acho que ia ser muito útil mesmo muito legal o Luiz Antônio tá elogiando um monte aqui pelo seu empenho pela maravilha toda né a Lali tá dizendo se fizer esse tutorial eu compartilho tem que convencer o Aurélio aqui a gente tem que a ela falou viralizo tem que compartilhar tem que fazer é porque eu acho que essa eu acho que todo mundo entendeu só que essa parte mais técnica é bom aprender a fazer né como é que aprende a fazer e a parte da mala direta é chatinha mesmo então pra ela não seria perda de tempo não a gente vai encontrar tutoriais sim sim e já prontos né é ele correndo aí Lali correu aqui agora né mas tem alguns detalhes se a gente estiver pensando no nosso cotidiano de professor pode ser útil porque a gente tem problemas específicos né eu lembro que das primeiras vezes que estava usando mala direta tinha uma dízima né o número vinha assim era um número com uma ou duas casas uma casa decimal no Excel na hora que ia pro outro ficava assim uma dízima infinita horrorosa né parecia que era outro número né sim e qual que é a causa aí eu aceia né é faça a menor ideia é mas tem uma solução né aí bora ver quem foi que enfrentou o mesmo problema aí parece que a gente tem que assim quase que editar um campo de automação no Word colocar mais um pedacinho de código e aí resolve esse problema e aí acaba e aí de pedacinho de código em pedacinho de código que você vai tropeçar na vida o tutorial já sintetizava isso tudo pra limpar o que é já resolvia exatamente seu tutorial vai viralizar vai viralizar como ela diz obrigadíssima viu Aurelie obrigada gente obrigada as lindas maravilhosas estagiárias e a todas as pessoas as dezenas de pessoas que passaram por aqui hoje pra ouvir alguma coisinha sobre o trabalho magnífico que a Aurelie faz aqui no Cefete de Timóteo boa noite gente obrigada Aurelie boa noite tchau Ana tchau pessoal tchau e até logo até logo até mais Tchau, tchau.